Aueira! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Cara, sinceramente, mano, na boa, eu tava com muita saudade de gravar Naruto. Porque Naruto foi uma das coisas que consagraram meu canal, um dos vídeos mais vistos do meu canal é de Naruto. E pessoal, por favor, na moral, se você vem reclamar da dublagem do Naruto, que esse jogo tá todo dubladinho, lindo, maravilhoso, bonitinho, perfeito, Você merece levar um tiro na orelha, por quê? Por quê, pessoal? Peraí, eu tenho que mexer aqui, ó. Vamos aumentar o tempo pra infinito. Vamos colocar a dificuldade no talo, tá? Eu vou escolher aqui um personagem que eu ainda não fiz luta e um que me pediram muito. Vamos colocar aqui um Orochimaru mais o Cabuto Lazarento e quem que é um dos FIFA do Orochimaru aqui? Vamos colocar um cara que não gosta muito dele, o Deidara. Aí você deve se perguntar assim, ai, mas que que é? Mas tá falando o quê, cara? Por que que tu tá pagando tão pau pra dublagem do Naruto? Simplesmente, vocês vão descobrir, tá? Peraí, vamos colocar aqui o Itachi e o Brother. Aqui, ó. O Chihah Itachi. Só ele mesmo. Vamos colocar o Tsukuyomi. Mano, tinha que colocar no, sei lá. Tsukuyomi eu não acho mais da hora. Vamos separar o mapinha aqui, ó. Mapinha? Vamos colocar um random. Vocês vão descobrir logo, logo, por quê? Por quê que eu achei tão fantástica? Fantástica! Ah, que maravilha! Eu deixei em português. Ô, Marjão. Mas isso é foda também, né, filho? Eita, mas eu já comecei arrebentando assim, caramba aí. Ó, eu não tô mentindo pra vocês, eu vou ser sincero, tá? Faz mais ou menos, aí eu vou ser sincero com vocês, faz mais ou menos uns três ou quatro meses que eu não jogo, que eu não jogo, que eu não jogo. Vamos lá. Ah, não, eu tenho que colocar o Deidara, pô. Pera aí. Faz mais ou menos uns três meses que eu não jogo esse jogo. E agora, pessoal, pelo que vocês estão vendo, gráficos no Ultra, Full HD. Só que esse jogo não é 60 FPS, tá? Não é que eu não quis jogar. Mas vamos lá. Opa, erou. Tá em inglês, véi, ainda, por pior que seja. Pera aí, não, vamos, vamos... Desculpem, tá? Ah, não, não, vamos terminar essa batalha, né? Acho que eu não posso fazer um negócio feio desse, né? Vai lá, rivalidade e em tese aí, hein, mano? Outra rivalidade, ó. O que aconteceu? Mano, vocês viram o Ultra Lag que deu aí, cara? Eu acho que foi por causa do meu navegador. E aí? Eita, eu acho que eu errei. Ajuda eu, Itachi. Itachi não, caramba, aí. Como é que é o nome dele? Deidara. Deidara Sama. Pessoal, me desculpem, por favor. Eu tô detestando essa... Essa dublagem em inglês. Mas eu vou... Uma coisa também que eu tenho que falar sobre esse jogo, ó. Viu a explosão que aconteceu ali agora? Olhem só o chão ali perto, ó. Vamos lá, vamos lá, Sasuke. Ih, parece que nós dois usamos o mesmo bagulho aqui, cara. Que isso? Não, não pode me acertar, não. Filho da mãe, agora você vai ver. Então vai, brinca com nós aí, Sasuke. Vai lá. Olha o C3 aí, ó. E aí, filho, gostou? Pô, essa habilidade do Itachi é louca demais. Nossa, jogou o bagulho lá pra casa onde Judas perdeu a boina. Nossa, é muita voz falando, cara. Ih, acertei de novo, cara. Pior que não era pra usar isso aí, não. Eu tava tentando usar outra... Outra habilidade. Estou sendo sincero, tá, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mano, filho da mãe aí. Se fodeu, o problema é seu. Toma aí, ó. Uuuuuh. Vamos lá, Sasuke. Agora que você se ferra, mano. Caramba, mano. Ele vai me ferrar ali, velho. Acho que alguém é o vencedor. Ó, ó. Ó quem é o vencedor. Dei dar a sama. 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 Acho que o jogo bugou, travou. O que aconteceu? Ah, não. Ele tem que esperar o meu... Né? Vamos lá, filho. Acorda. Ô, você tá dormindo aí, mano? Ô. Acorda aí, filho. Isso. Muito bom, hein? Pessoal. Eu juro pra vocês que isso nunca aconteceu, tá? Isso nunca aconteceu comigo. Toma aí, Sasuke. Pega aí, ó. Os gráficos estão muito melhores. Na verdade, assim, eu acho que a beleza do jogo não tá tão diferente. Mas os efeitos mudaram muito. Agora nós temos FXAA, antiserrilharismo, antiserrilhamento. Vai, pode mandar, filho. Acho que vai ter um... Aí, ó. Eu sabia que ia ter um desse. Eu nem vi qual que é o ataque dele. Aí, ó. Se ferrou, rapaz. Toma aí. Vamos ver uma cobrinha aí, né? Pega ele. Eu acho que vocês viram o quão... Primeiro, que os caras também não param de falar. Eu não paro de falar, mas eles também não param de falar. Mas eu acho que vocês viram o quanto é... Olha aí, Sasuke todo estrosado. Eu acho que vocês viram o quanto está... Pô, velho. Eu não sei por que eu escolhi o Kabuto, mano. Aí, ó. Esfugi tudo ali. Eu acho que esse simplesmente só é o Naruto mais... É... Insano. E não para de ter porrada. É tipo um COD da vida, tá ligado? Vocês vão ver quando eu colocar em português. Mas eu vou deixar isso só para o próximo vídeo. Toma aí, Itachi. Toma aí. Eu quero fazer isso aqui. Ai, caramba. Isso aí é um golpe quase que mata, velho. Na moral, pessoal. Se um daquilo lá acertar, pode crer que morre. Ih, pegou. Eu queria ver o Dorotimaru qualquer. Vai ter explosão, é certeza. É o seu fim. Caraca, velho. Me ajuda aí, Kabuto. Eu tenho que virar um cobrão agora. Nem vou falar para vocês onde é que essas cobras entrou, hein. Eita, caraca, velho. Vocês viram isso aí, velho. Esse vídeo, pessoal, foi para mostrar para vocês como é que é o modo de luta em três rounds. O próximo vídeo vai ser um round apenas e com as vozes em português. Eu ainda não falei o segredo e o porquê que as vozes são assim. Perdão, eu tenho engasgado aqui. Minha própria saliva. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa um like aí para fortalecer, para ajudar a compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau.